Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel, eu sou a Shirley, eu sou o Anderson, eu sou a Kellen, e esse é o B Martinho, e esse é o canal 2.0! Hoje nós estamos aqui na loja B Martinho pra fazer um desafio de esconde-esconde. E a loja é tão gigante, mas tão gigante, que tem vários lugares pra se esconder, viu Xê? Inclusive um dos níveis vai ter o B Martinho se escondendo, vai ser difícil você se esconder, hein? Ainda bem que a loja é sua, né? Você acha que você vai conseguir se esconder direitinho? Vamos ver, vamos ver, Gabi. Olha como ele se mexe quando fala, gostei. Ele tá até um pouco envergonhado. Quem vai começar se escondendo no primeiro nível são eles, Gabriel, Kelly e Anderson, e eu vou procurar. Então eu tenho aqui uma venda. Vai ficar tocando uma música bem alta aqui pra Shirley não ouvir onde a gente tá correndo, pessoal. E aí tem um detalhe muito importante. A gente vai poder vir aqui e bater cara, entendeu? Ah, vai. Tipo salvar o mundo e essas coisas. Então vocês vão ficar andando. A gente vai andar, não é só ficar escondido, parado no lugar. Tá bom. Pode virar pra lá, então. Pra cá? Ah, não sabe onde é? Não tá vendo? Foi só um teste pra você ver se ela tava vendo. Aí, não tá vendo nada, né, Xi? Não. Pode soltar a música, Rafa? Eita! Pessoal, boa sorte. A gente vai ter exatamente dois minutos pra se esconder. Quando der dois minutos, Rafa, você cutuca a Shirley pra ela ir procurar a gente, tá bom? Tá, não precisa rir, né? Vou me esconder aqui atrás, pessoal. Aqui tem um depósito. Aqui atrás da loja. Vou ficar aqui escondido. Onde será que eu me escondo? Eu pensei em me esconder aqui, ó. No caixa da Bmart. Será que pode? Ou será que eu me esconder em algum brinquedo? Talvez no meio de algum brinquedo. Que ele tá ali? Sim, sim, algum brinquedo, menina. Tira os brinquedos. Eu acho que eu vou botar de estratégia. Vou me esconder em um outro lugar. Eu vou ficar aqui. Vamos ver se ela me encontra. Eu tô aqui no caixa, pessoal. E se de repente eu desligar os equipamentos? Dá pra viaxar ele daqui? Ali, ó. Acho que ele tá bem ali, ó. Se liga. Tá vendo? Parou a música, então significa que eu posso ir, certo, Rafa? E vou procurá-los. Eu vou procurar aqui perto, porque talvez eles estejam tentando me enganar. Deixa eu ver. Opa! Não. Oi! Alguém aí? Eu tô aqui. Era aqui que eu tava, Rafa? E era lá atrás. Já fiquei mais longe, gente. Ahá! Peguei a Kelly. Olha aqui. Kelly menos um. Eu tava tão escondida. Droga! Ela pegou a Kelly. Ela pegou a Kelly. Ela pegou a Kelly. Opa, opa. Pera aí. Parece que eu vi alguma coisa. Não, Rafa? Um, dois, três, um, dia. Um, dois, três, um, dia. Ah, me choro! Um, dois, três, um, dia. Não, valeu. Não, valeu. Eu me confundi. Valeu. Eu não acredito. Era no outro. Eu vou tentar puxar isso aqui, ó. Pra me esconder melhor. Falta o Gabriel agora. Gente. Gente, parece que a Shirley encontrou o Anderson, encontrou a Kelly. Ou o Anderson se salvou, eu não sei. A gente vai ficar quietinho aqui. A gente vai ficar quietinho, porque ele vai salvar todos nós. O que é isso? Vocês estão esperando o Gabriel pra salvar vocês? Sim, ele vai salvar o mundo. Não vai, não. Eu não sei onde a Shirley está. Eu já te vi. Ah, o Gabi se viu. Salva o mundo, Gabi. Não. Não é verdade. Aposto que ele se enfiou em algum lugar que ele não consegue sair tão facilmente. Pô, acho que eu já olhei em todos os lugares. Gabi. Não vale ficar só aí. Tem que andar. Tem que andar pela loja. Tem que andar. Quem não vale ficar só aí? Tem que andar guardando o caixão. Não pode. É. Vocês estão querendo defender ele, né? Ostras. A Shirley está destruindo a loja agora. Gente, Gabriel. Ah, já vi. Um, dois, três, Gabriel. Não, não, não. Não acredito, velho. Deixa eu ver minha cabeça, mano. Ali atrás. Ele estava ali, ó. Um, dois, três, Gabriel. Já vi, já vi. Não, mas ali atrás aonde? Aqui, ó. No ralho. Tem que achar a pessoa. Tem que ver a pessoa. Não, eu vi ele. Mas você viu ele onde? Ele está aqui, ó. Rafa, não vale, Rafa. Mas você não bateu. Eu já bati, porque eu vi a cabeça dele. Era a cabeça dele, sim. Ah, ia ser uma bola de pasquete. Não era. Ah, achei. Ah, não. Qual que era o negócio? Um, dois, três, Gabriel. Uhul. Assisti em todo mundo. Ai, que vacilo. Agora é a sua vez de procurar. Foi difícil? Foi. O Gabi já está preparado aqui. Gabi, vira pra lá que o Rafa vai colocar a música e começar a contar o tempo. Mas por enquanto eu estou te ouvindo, Shirley. Eu não estou ouvindo nada, não. Assim que o Rafa começar a música, aí significa que está valendo. Não, mas não está com... Ai. Shirley, agora entrou a música, viu? Pra onde eu vou? Será que eu consigo arrumar isso aqui? Não sei onde eu vou esconder o Gabriel. Eu vou me esconder aqui. Nesse canto. Se isso for cair na minha cabeça. Meu Deus do céu. Não vai dar. Não me cabe aqui. Vou ficar escondido aqui atrás. Olha, a loja vazia. Não tem ninguém só pra gente. E o Gabi está batendo ali, ó. Ali. Olha a minha cabeça. Estou ferida agora. Meu Deus, eu queria puxar. Mas pra cá, só. Não é possível. Eita, parou a música. Pode ir, Rafa. Dessa vez eu tenho que me redimir. Ah, eu não estou pra brincadeira não, viu, Rafa. Quando eu encontrar alguém, você vai ver só. Porque eu tenho que ficar esperto pra galera não sair correndo e ir ali, entendeu? Eu vou falar mais baixo pra ninguém saber onde eu estou. Porque se eu fico falando muito alto, o pessoal consegue ouvir, entendeu? Não, 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 não. Não, não, não. Consegui. Caramba, eu fui pro lado errado, você estava do que lado? Nossa, eu fiquei ouvindo a sua voz e fiquei morrendo de medo. Mas é possível. Eu vi a cabeça de alguém. Eu não sei de quem, mas eu vi. Tá aqui, ó. Ué? Não tá? Não vale ficar só no mesmo lugar, hein, Gabi. Eu achei que eu tinha visto a cabeça de alguém. Eu achei que era, gente. Não era nada. Mano, eu tô ouvindo coisas. Ué? Então... Vamos pra cá, vamos pra cá. Vamos vir pra esse lado aqui. O que aconteceu? O que você estava, Shirley? Consegui, gente. Me acreditou. Sofri, sofri. Eu sabia que... Minha testa tá vermelha? Eu acho que foi a sua testa que eu vi. Mas como que você não estava mais lá? Não, não foi, não foi isso. Mano, eu não acredito. Agora só falta a Kelly, hein. Só falta a Kelly. Tá tendo muito mal. Kelly, você tem que se salvar também, Kelly. O Gabriel vai ser o grande perdedor. Não é possível que até a Kelly vai me enganar. Porque a Kelly é tão tonta quanto a irmã. O quê? Ouviu isso, Kelly? Questão de honra, hein, Kelly. É brincadeira, Kelly. Vou dar pra cá. A cara dele, a cara dele. Conseguiu. Não tem jeito, mano. Agora no nível 3, nós dois vamos se esconder. E a produção, Kelly e Anderson, vai tentar encontrar a gente. Ok. Mas eu acho que vai ser impossível, porque eu vou me esconder num lugar muito, muito difícil. Eu também vou me esconder num lugar muito bom. Agora vocês terão que ser muito honestos, porque só tem um fone e uma venda. Queremos honestidade da parte de vocês. Honestidade total. E a gente vai se esconder, né, Gab? Isso, vamos. No melhor lugar possível, gente. No melhor lugar possível. Dois minutos. Não. Cada um esconder. Cada um num lugar, né, gente? Cada um num lugar. Boa sorte, viu? Eu acredito no seu esconderijo secreto. Virem pra lá, por favor. Pode deixar. Isso, não olha. Pode pôr a música. Foi bem alto pro Anderson ouvir. Vamos. Ai. Eu acho que alguém tava aqui, ó. Eu acho que alguém tava aqui na minha vez. Tem que ser de um bom lugar esse que eu tava. Eu voltei pro mesmo lugar. Pronto? Pronto? Já tava lindo, pessoal. Onde será que eles estão? O Death's Day, Shirley? Como assim não valeu? O Anderson já tinha me visto. O Death's Day, Shirley. Já achei assim, né? O Anderson tinha me visto da outra vez, então. Eu vi só... O que achou, Shirley? Eu vi só o cotovelo da caixa, assim. Ai, eu achei que eu tava tão bem escondida. Eu vi só o cotovelo, assim, ó. Segurando o celular. Eu falei... Mas o Gabriel, ele pode me salvar se ele chegar até aquele ponto. Porém, tem essa dificuldade, né? Fica esperto, hein, Kelly. Que é o quê? São duas pessoas procurando. Aí fica bem mais difícil. Vai, Gabi. Salva a gente. Eu não consigo. Gabi, um tá meio-dia e o outro tá seis da tarde. Olha lá, a Shirley tá tentando confundir a gente. Eu não sei nem o que eu tô falando. Gabi, eles tão perto do lugar de bater cara, então... Não vale, Shirley. Não vale. Kelly, sai daí. Não vale ficar perto. Não tava perto. Estava lá atrás. A Shirley tá tentando me ajudar. Eu acho que ele tá bem aqui, gente. Vem cá, os dois. Ih, não tá. Ela falou que tá ali, porque tá pra cá. Gente, acho que ele tá aqui, ó. Vou olhar pra ver se tem um Gabriel por aqui. Gabi, o miolo está livre. Licença, tem um Gabriel escondido aqui? Não. Olha a Shirley, olha só. Não tá ajudando em nada, Shirley. Gente, será que você me fiou debaixo das prateleiras? Não é possível. É, o Gabriel é capaz de tudo. Pode sair, Gabi. Mentira, Gabi. Não pode. Cadê a Shirley, meu Deus? Queria falar pra Shirley de outro lado. Achei. Corre. Vem, Gabi. Corre. Corre, corre, corre. Corre. Corre, corre. Corre, corre. Eu não sou. Eu não sou. Vem, 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 Anderson. Aqui, ó. Onde? Eu não acredito. Mentira. Gabi. Não. Ele é incrível. Como você achou, Kelly? Eu lembrei do que ele disse. Tira as caixas, entra embaixo. Boa, Kelly. Ô, Gabi. Eles me acharam e depois acharam você. Isso significa o quê? Eles estão demitidos? Aê! Parabéns pela demissão. Tchau, gente. Obrigada por fazer a gente perder, tá? Nesse desafio final, o Bem Martinho que vai se esconder. Já brincou de esconde-esconde? Já, né? Já brincou de esconde-esconde. Então, olha, você tem a obrigação de se esconder aqui muito bem escondido. Porque aqui é a sua casa, né, Bem Martinho? Então, ninguém melhor do que você pra conhecer tudo aqui. E eu e o Gabi vamos te procurar, ok? Então, pode se esconder onde você quiser. E você tem um minuto. E a gente vai ficar aqui, ó. A gente vai ficar aqui, ó. Batendo no cara. Batendo no cara. Um, dois, três. Não, fecha o olho, né? Vou fechar, vou fechar. Vem mais pra cá, X. Vou, vou. Um, dois, três e pode ir. Será que ele vai se esconder? Não sei, Xie. Daquele tamanho, gente. Coitado, não vai conseguir. Ele é muito alto, né? É, né? Talvez ele não consiga se esconder tão bem. Mas ele conhece bem o lugar, Gabi. Ah, isso é. Ele pode conhecer lugares, é... Escondem secretos. É. Meu Deus. Rafa tá destruído, lógico. Mesmo foi o Bem Martinho ou foi o Rafa? Foi o Rafa. Tempo. Tempo foi. Agora nós vamos procurá-lo. Gente, aparentemente, quando a gente roda assim, não dá pra ver, de jeito nenhum. Como eu disse, ele é bom, porque ele é da loja, né? Se ele tá por aqui, hein, Xirilinho. Vamos procurar. Poxa, pensou se a gente perder? Pelando do leco. Já pensou? Pensa se ele conseguir ir lá e bater cara? Não fica falando tanto, senão ele consegue ouvir onde a gente tá, entendeu? Ó, aqui da outra vez eu tava aqui. Você tava aí? Da outra vez... Não, não tá. Ele não ia nem caber aqui. Vamos ver aqui atrás. Nada, nada, Xirilinho. Eu acho que nessa primeira parte aqui ele não tá. Eu acho que aqui não tá. Porque ele não ia conseguir tirar os brinquedos e se esconder na prateleira igual eu fiz, né? Não, não ia. Eu acho que ele deve tá dessa metade pra trás aqui, ó. Então bora. Aham! Ah, não. Ah, não. Desculpa. Ah, gente. Ah, não. A gente já tava procurando aqui. Imagina, coisa nossa. Tá aqui não, gente. Não faz eu passar vergonha. Você. Deixa eu... Ah, pera um pouquinho. Calma aí. É muito grande. É difícil pra ele, né, Gabi? Se liga, se liga, se liga. Olha isso aqui. Opa! O tamanho da cabeça. Deixa eu ver. Ah, mas ele acha que ele tá escondido. Vamos fingir que a gente não viu. Ixi, faz enquanto que ninguém viu. Onde será que tá, hein? Onde será que tá o Bem Martinho, hein? Ai, ai. Nossa, ele se esconde tão bem. Ele é tão bom, né? Ai, nossa. Onde será que ele tá? Eu não faço ideia. Será que ele está aqui atrás desse brinquedo? Ai, será que ele tá por aqui? Ele não está, Shirley. Ai, onde será que ele tá? Mas vê que ele tá... Gabi! Não, pera aí. Eu vou aí. Não, não vou. Não, vale. O quê? Ah, não. Perdemos pelo boneco. Perdemos. Bem Martinho. É culpa sua, Gabi. Era pra gente já ter vindo pra cá. Não, mas Rafa, a gente já tinha encontrado. A gente até falou no vídeo aqui que a gente já tinha encontrado. Regra é clara. Só que é regra. O cheio que vem aqui bateu, ué. Gabi, você é bobo mesmo, hein? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Olha como ele ri silenciosamente. Rir pra gente dar uma olhadinha. Ele tá gargalhando por dentro assim, Gabi. Não sei se ele tá rindo ou se ele tá desmaiando. Porque tá calor. Tá calor. É isso. Muito obrigada, família Gai, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho